Bom dia, tarde e noite a todos. Não deixe de acompanhar o nosso canal, se inscrever. Aqui tem os vídeos da previsão estendida até o final de abril. Tem aqui a virada em abril, que vocês têm que ver para ver o que é. E o Nordeste, onde está indicando uma chuva boa. Pode se inscrever, dar o like também nos nossos canais parceiros aqui. O Peron, o Seu Agro, o Tempo e Dinheiro, o Marcon Esporte, o Peter e o Veja o Mar. Para quem quer ajudar o canal, pode entrar na sua conta normal. Entra depois ali no Ronaldo Coutinho, pode ser através do Valeu ou do Pix, no nome da Neide. Dentro do vídeo, na apresentação do vídeo, tem a descrição, onde o pessoal pode ver os contatos com a gente. E também tem a comunidade, onde tem uma enquete sobre o vídeo que vai ser feito no sábado. Por enquanto, é o vídeo novo. E aqui o nosso patrocinador, a Segna, com seu GPS Agrícola. Uma importante ferramenta do homem do campo, que pode ser comprado com desconto, desde que digo que vira propaganda no Canal do Tempo. Segna catarinense de atuação na América Latina. E agora, a propaganda. Você sabe por que o GPS Segna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado. Melhor custo-benefício. E 100% nacional. Compatível com 15 sessões. Instalação simples. Compatível com piloto automático Segna. E atualização gratuita. Segna. O seu GPS Agrícola. Deixa eu ver aqui. Ó, previsão para o dia 10 ou dia 14. Desculpa. Dia de março. Continua com bons volumes de chuva aqui no Amazonas, Acre, aqui no Rondônia, na parte sul de Roraima, oeste. Entre a capital em direção ao norte e nordeste, pouca chuva. A Mapá, algumas pancadas boas de chuva, provavelmente na parte mais entre a Foz e o Oceano Atlântico. E aqui na parte sul, Macapá também, pancadas isoladas. Marajó, Belém com um pouco mais de intensidade. E essa área aqui de soja também, do Pará, também com chuva quase que diária. Então, toda essa área aqui está tendo volumes de chuva que avançam também na direção do nordeste. No Mato Grosso, também teremos condições de chuva, principalmente a metade do oeste do estado. Ajuda para o milho e safrinha e pode atrapalhar para a finalização da colheita da safra de verão. Períodos maiores de tempo seco na parte leste, mas também não livre de chuva e trovada. Tanto nesse sábado, domingo e segunda, pancadas, principalmente à tarde e noite. Algumas trovadas fortes pode ter aqui e nas outras áreas também. Tocantins também está indicando chuva. A chuva está começando a se espalhar mais no Tocantins, principalmente a parte norte. E mais aqui ao sul, já avançando também na direção da Bahia. Aqui no centro-norte de Goiás, também pancadas de chuva. Goiânia e Brasília também. Ao longo dessa sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Aqui aumenta a condição de chuva, aqui no centro-sul de Goiás. No Mato Grosso do Sul, também tem chuva e trovada, principalmente aqui. No centro-norte, nordeste e leste do estado. Períodos maiores de melhoria aqui, mas também não livre totalmente da chuva. Pode atrapalhar o andamento da colheita, mas ajuda a quem está com milho e safrinha já plantado. Paraguai com pouca chuva no lado da Argentina e mais aqui próximo ao Brasil. Aqui no sul, nós temos o quê? Pancadas de chuva e trovada no Paraná, principalmente no domingo, segundo e terça. Hoje, amanhã, mais isolada nessa área aqui do centro-sudoeste. Tem chuva, mas muitos vão poder passar em branco. A colheita dá uma melhoradazia pequena. Já na parte norte, divisa com São Paulo, toda essa parte aqui, a chuva pode ser mais frequente. Geralmente, mais à tarde e noite, alguma coisa de manhã. Em Santa Catarina também, nós vamos ter, desse período aqui do dia, deixa eu só diminuir aqui, do dia 10 ao dia 14, ou seja, até terça-feira. Então, de hoje até terça-feira, aqui no sul do Brasil, na Santa Catarina, pancadas isoladas, preferencialmente à tarde e noite, dificilmente manhã. Hoje e amanhã, muitas áreas aqui, entre a serra, centro e oeste, podem passar sem chuva. Alguma trovada mais forte, pontual, com granizo, não se descarta. Aqui na parte norte do estado, preferencialmente à tarde e noite, pode vir alguma coisa de manhã, no sul do Paraná também, vale o Itajaí mais à tarde e noite. No litoral, o pessoal aproveita a praia pela manhã, início da tarde, e entre a tarde e noite, pancadas isoladas de chuva. Hoje mesmo a situação, e também aqui na Grande Florianópolis, aproveita a sexta ou sábado. O domingo pode ser um pouquinho mais instável aqui nessa parte do litoral, pequenas chances de chuva de manhã, mais à tarde e noite. O litoral sul vai de agora até terça-feira, com sol, nuvens e pancadas de chuva. Como pode ver, não tem muita chuva acumulada até terça-feira. Um pouquinho mais aqui, mas é chuva distribuída, não tem nada indicando chuva forte no leste catarinense. No Rio Grande do Sul, muito pouca chuva, infelizmente, trazendo maior parte da área com pouca ou nenhuma chuva. Isso aqui é uma possibilidade que nem todo mundo vai ter. Um pouquinho melhor aqui nessa parte norte-nordeste, algumas pancadas isoladas, inclusive estão tendo agora aqui. Quando a gente pega a imagem do radar, olha, tem algumas áreas de chuva aqui em Santa Catarina, e tem aqui no Rio Grande do Sul, tem alguns pontos aqui com chuva e trovada entre o topo do Rio Grande e Santa Catarina. Indo para cá no Paraná também tem, bastante áreas aqui em São Paulo, inclusive lá no João e Campinas. Pode chover forte na capital paulista, algum problema, e uma linha forte nessa região aqui de São Paulo. Mantém também alguma chuva aqui na área do Café do Cerrado Mineiro, Ibiá, Patrocínio, Araxá, até com risco de granizo. Pouquinha coisa aqui no sul e lá para o Nordeste, por enquanto, ainda com pouca chuva nessas áreas, mas vai vir gradativamente. Estão vindo aqui para São Paulo, todo o estado com pancada de chuva, principalmente à tarde e noite, eventualmente de manhã. É uma sexta, fim de semana, segunda e terça de instabilidade. Pode ter chuva forte e pontual, inclusive na capital. No Rio de Janeiro, a chuva começa a avançar um pouco mais entre o fim de semana ou na segunda e terça-feira. Algumas pancadas fortes, até pode ter na capital do Rio, talvez mais na semana que vem, um pouco melhor para cá. Cerrado Mineiro, Café, Goiânio e também em São Paulo, uma situação boa toda essa área aqui com chuva e trovada, período de melhora. No Espírito Santo, alguma chuva fraca aqui na área da Mata Mineira e também no Café do Espírito Santo. Alguma coisinha, alguma pancada em Vitória, mas mais para tempo seco. Essa região aqui do centro-norte de Minas fica com tempo assim mais para seco com alguma eventual chuva. Talvez mais lá por terça, quarta-feira. Esse pico de Liseu foi uma trovada que deu agora. Então, estamos também no oeste de Minas melhorando a chuva, aqui no Goiás. E aqui no Nordeste começa a melhorar. Essa melhora aqui na Bahia não deve ser nesse fim de semana, ou talvez domingo. O mais provável é de segunda, terça para frente, começa a descer umidade em toda a divisa com Piauí, Pernambuco, o oeste da Bahia. A última região a melhorar na Bahia vai ser essa área aqui, entre a Bahia e o Minas Gerais. Volta até a chuva também, que pode ser forte aqui no Reconcavo Baiano. Algumas chances nesse fim de semana, ou mais provavelmente na segunda e terça. Também começam a aparecer algumas pancadas aqui na Sealba, e no resto do Nordeste vai melhorando ao longo dos próximos dias. Tu vê aqui nesses cinco dias, chove bem no Rio Grande do Norte, na Paraíba, principalmente o Sertão, Ceará, Piauí e Maranhão. E vai melhorar mais nos próximos dias. Como podem ver aqui, na chuva de 10 a 19, 10 dias, chove bem em toda essa faixa norte do país. Continua pouca chuva aqui entre a Argentina e o sul do Brasil. Aqui, boa chuva no Amazonas, Acre, Rondônia, sul e oeste do Roraima. Pouca mudança no Amapá. Chove bem aqui nessa parte do leste do Amazonas, centro e sul do Pará, norte do Mato Grosso. O chão começa a chover bem no Mato Grosso, pode atrapalhar alguma coisa de fim de colheita. No Mato Grosso do Sul também, boa chuva nesses 10 dias, boa chuva no Goiás. Boa chuva aqui no Tocantins, para a época do ano. Vindo aqui para o sul, boa chuva no Paraná. Começa a diminuir a partir de quarta, quinta. Uma boa parte dessa chuva é agora, nos próximos cinco, sete dias. Santa Catarina também, mas até terça ou quarta, quarta, quinta e sexta melhora. Rio Grande do Sul continua na penura. Até melhora um pouquinho aqui, ali eu acho que na terça ou quarta-feira ou quarta, quinta. Algumas pancadas aqui podem ter, mas longe do ideal. São Paulo continua com boa chuva, continua tendo. Melhora aqui, continua aqui no Triângulo Mineiro, sul de Minas. E aqui, essa aqui é a última região que começa a melhorar do sudeste e nordeste. Aqui tem chuva, tem, mas pouca. Melhora na Mata Mineira, melhora no Espírito Santo, norte do rio. E dá uma melhorada muito boa aqui, está indicando muita chuva. Nessa área do Maranhão, Piauí, Ceará, o Elefantinho, a Paraíba, principalmente o oeste da Paraíba. Melhora no sertão de Pernambuco. Toda a divisa com a Bahia, de Pernambuco até o Piauí, Goiás e Tocantins. Toda aqui, a parte oeste e toda a metade norte da Bahia, a chuva volta a vir com mais intensidade. Tu vê que só essa parte aqui, a gente pega de Vitória, Licínio, Jânio Quadros. Aqui fica uma condição não muito boa, assim como o centro-norte de Minas. Aqui eu acho que a melhora deve ser maior ali do dia 15, 16 para frente. E aqui, continua com chuva também e vai intensificando. Mas a principal novidade é a volta da chuva em grande parte da Bahia, pegando o Cisal, o norte da Bahia, toda a divisa com Pernambuco, Piauí, e a divisa com Tocantins e Goiás. Ruim aqui ainda na parte sul. Bem, vem e tem chuva, não deixa de ser bom nesse sentido, mas não quantidade. Em IDC pode atrapalhar o pessoal da cebola. Quando chega aos 15 dias, o volume de chuva é grande. Toda essa região aqui, está indicando volumes altos de chuva no Acre, Amazonas, Rondônia, centro-sul do Pará, Mato Grosso pode até atrapalhar o andamento da safra, Goiás, Tocantins, muita chuva no Maranhão, Piauí, Ceará, o Elefantinho, Rio Grande do Norte, principalmente a metade oeste, a Paraíba, principalmente a metade oeste, Pernambuco, a metade oeste, todo o norte da Bahia também pode ter chuva significativa, e melhor aqui, por último aqui na Bahia, e por último aqui no centro-norte de Minas. Pode chover forte no Recôncavo Bahia. Então, à medida que a gente vai se aproximando do meio do mês, e entrando na segunda quinzena, poderemos ter alguns problemas com chuva no Nordeste. Aqui no Mato Grosso aumenta chuva, São Paulo também. No Paraná e sul do Brasil não tem tanta chuva nesses 15 dias. Depois você vai ver a anomalia. E melhor aqui na Argentina. Aqui a gente vai ver a anomalia. Nessa área aqui, um pouquinho acima onde chove bem, fica abaixo do normal, mas tem chuva. E toda essa região aqui, bem acima do normal, pegando toda essa área aqui do centro-oeste, partes do norte, nordeste, melhor aqui também na metade norte de Minas, e aqui dá uma secada. Diminui a chuva no centro-sul de Minas, no rio continua ruim, São Paulo e o sul do Brasil, dá uma melhorada nesse sentido, e aqui Argentina e Paraguai. Então aqui diminui a chuva, e aqui aumenta a chuva. É aquela velha gangorra. Quando a gente olha aqui, de 10 em 10 dias, nós temos o quê? De 10 a 19, bem acima da média, em grande parte do nordeste, ainda um pouco abaixo no sudoeste e sul da Bahia, e grande parte de Minas e Rio de Janeiro, Espírito Santo, melhor aqui no Triângulo Mineiro, boa chuva em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Sul do Amazonas, Centro-Sul do Pará, Tocantins e Goiás. E ruim aqui na parte de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui em Santa Catarina não tão ruim, mas Rio Grande do Sul e Argentina. Quando pega a segunda quinzena de março, toda essa região aqui, acima da média. Muito bom no centro-oeste, partes do norte, nordeste e centro-norte de Minas, Espírito Santo, café nos dois lados, aqui no Cerrado fica razoavelmente bom, e chuva abaixo do normal. Acho que do sudeste, o Rio de Janeiro e o litoral de São Paulo, bom para o turismo, mas preocupa, fica também com temperatura alta de dia, refrescando a noite. E no sul, abaixo do normal, e no sul do Mato Grosso do Sul. Quando a gente pega aqui o sul especificamente, nós temos o quê? Pouca chuva na Argentina, na área de produção. Essa área verde aqui, são chuvas isoladas, muitas áreas passam sem chuva, que pega boa parte do Rio Grande do Sul, Paraguai, e principalmente a Argentina e Uruguai. Começa a entrar umidade aqui, desde o sul de Buenos Aires até a parte oeste da Argentina. Aqui a gente já falou, então o Rio Grande do Sul continua ruim. De 10 a 24, nós temos o quê? Uma melhora na chuva em toda essa área aqui, do Uruguai, Argentina, principalmente Buenos Aires, mas toda a área de produção da Argentina melhora. Por último, pelo visto, o Rio Grande do Sul, que ainda continua ruim de chuva. Tem chuva? Tem, mas abaixo do que precisa. Se vier 3, 4 pancadas, 5 em 15 dias, já é melhor do que nada. Vamos torcer. No resto do sul do Brasil, a gente já falou. Nas anomalias, nós temos o quê? De 10 a 19, abaixo da média, aqui partes do sul e Argentina, a outra trovada. E aqui agora, nessa parte aqui do oeste da Argentina, e Buenos Aires e La Pampa, chuva e trovada. Chuva acima do normal, pegando o sul do Uruguai. Quando pega a segunda quinzena de março, continua melhorando em toda a Argentina, principalmente a província de Buenos Aires, Uruguai também melhora, mas continua abaixo do normal no sul. Santa Catarina e Paraná é bom, ruim para o Rio Grande do Sul, sul do Paraguai também melhora para a colheita, essa área aqui ainda preocupa. Agora na Argentina, começa a ter chuva. É aquilo que eu falei, a cereja do bolo. A Argentina sofreu com tudo e agora pode ter excesso de chuva na hora errada, ou seja, na hora da colheita. Abaixo do normal de 10 a 19, de 15 a 20. Tem um que perguntou, ah, está abaixo do normal, mas ele falou bem explicado. O normal, vamos dizer, é 40, baixou para 38. Ficou 2 graus abaixo do normal. 40 para 38 tem diferença? Não, é quente do mesmo jeito. É o caso aqui do Rio. Está indicando abaixo do normal, mas não é frio, é menos quente. Então pode ser que a noite seja um pouco melhor e o dia um pouquinho menos pior. Aqui não, aqui o calor segue firme e forte na Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, sul do Paraguai, diminuindo a medida que a gente chega a final de março. Pode ser que no final de março ou início de abril a gente tenha a primeira massa de ar frio mais significativa. Mas se a gente só vai ter esses detalhes provavelmente ali no finalzinho, ali pelo dia 20, 22 de março para frente. Então, nessa área, essa anomalia indica o quê? Que realmente está indicando chuva e neblosidade. E aqui, tempo aberto e muito calor. Alguns recordes devem ter na Argentina e no Rio Grande do Sul, se não tiver, vai ficar próximo. Então, calor nessa reta final de março, pelo menos por enquanto. O calor ainda demora, o verão ainda demora para acabar na Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul. Talvez no final de março e início de abril dê a virada de chave. Então, não deixe de acompanhar o nosso canal, se inscrever. Tem aqui uma comunidade onde o pessoal pode participar de uma enquete. E os nossos canais parceiros, em especial o Tempo Dinheiro. Então, like no Tempo Dinheiro, inscrição nele e no nosso canal também. Um bom final de semana. Voltamos na segunda. Da Climaterra, Ronald Coutinho. Tchau. 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 Tchau.